Fevereiro e com você aqui na Imagem da Cidade, começando a partir de agora mais um encontro Mulheres. Eu sou Denise Bichelin, sejam todos muito bem-vindos. E para apresentar a minha primeira convidada, já trazendo uma grande novidade para a nossa cidade, a gente vai pontuar que Blumenau está ganhando uma nova secretaria municipal. Muito importante, com certeza chega numa boa hora e ao mesmo tempo vai consolidar sim um olhar especial para todos, para todas. E a minha convidada então, já apresentando, a Gisele Quiroli, que é secretária de inclusão da pessoa com deficiência e para desporto. A nova secretária, ou a titular da nova secretaria de inclusão da pessoa com deficiência e para desporto. Gisele, agora como secretária, seja bem-vinda aqui à Imagem da Cidade. Tudo bem? Tudo bem, amiga. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom estar com você. São 12 anos já de parceria nessa nossa conversa, você sempre apoiando o nosso amado para desporto. É um momento de muita alegria, com certeza. Pois é, nesses 12 anos de convivência, de apresentação dos seus trabalhos, de envolvimento com para desporto, diretora já teve uma representação nacional, já ocupou também o cargo como vereadora aqui na nossa cidade. E agora chegando um presente para você, essa secretaria que está agora sendo criada, apresentada oficialmente para a nossa comunidade neste mês de fevereiro? Isso mesmo, Denise. É uma missão de vida, já são 20 anos de paradesporto, 15 anos na gestão pública. Primeiramente, agradecer ao prefeito Mário, à vice-prefeita Maria Regina, pela oportunidade na confiança do meu trabalho e também parabenizá-lo pelo trabalho excelente que vem desenvolvendo nossa cidade, mas também de cumprir mais um passo do seu plano de governo. Essa secretaria, Denise, ela foi pautada no plano de governo em 2020, do qual pela primeira vez eu fui candidata, topei esse desafio depois de quase 15 anos de gestão pública, sem ser partidária. Então, é um momento de realização. Eu sempre costumo dizer que Blumenau, mais uma vez, está na frente, porque é a primeira secretaria voltada diretamente à pessoa com deficiência de Santa Catarina. Então, é mais um exemplo, a gente já teve nesse começo de secretaria, municípios e Estado procurando a gente sobre a nossa lei, da nossa secretaria, isso também é um exemplo, mas o mais importante é a gente, daqui para frente, construir finalmente a política pública municipal da pessoa com deficiência na nossa cidade, porque é somente com políticas públicas que a gente avança. Então, meu parabéns ao prefeito, à vice-prefeita, e eu tenho certeza que a gente vai avançar bastante, né, Denise? Ô Gisele, quais serão os comprometimentos, os direcionamentos, por exemplo, agora dessa nova Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto? Bom, perfeita pergunta. A gente tem o trabalho do Paradesporto, né, Denise, que você acompanha há tantos anos e nos apoia, consolidado, uma referência nacional que transformou milhares de vidas e de famílias, que a gente não fala só da pessoa com deficiência, a gente fala também da família e agora a gente vem com essa secretaria para que a gente possa agora trabalhar todas as áreas da vida da pessoa com deficiência. A gente tem, está nesse momento fazendo um grande diagnóstico das ações que a gente tem na cidade, sem diagnóstico a gente não consegue construir a política pública com a equipe, mas claro que a gente já tem um planejamento pré-estratégico, quando a gente fala de empreendedorismo na pessoa com deficiência, quando a gente fala de empoderamento, a inclusão no mercado de trabalho, capacitação, melhorias na saúde e quando a gente fala dos trabalhos das demais secretarias, Denise, a gente fala de uma equipe agora com essa secretaria pensando 24 horas nas inovações, nas tecnologias e também pensando nas áreas das demais secretarias para que a gente possa ser um meio para que a gente possa avançar. Então a gente sempre tem um desafio muito grande na gestão pública, como você citou, eu passei como diretora dentro da Secretaria de Educação, nove anos, estive no Ministério em Brasília, fui vereadora e um dos grandes desafios das esferas públicas é o movimento entre os setores intersecretarial. Então essa secretaria, ela vem sim para ter cabeças pensantes, porque ninguém faz sem pessoas de planejamento estratégico para pensar na melhorias e acessibilidade junto com a equipe da Vila Germânica, por exemplo, no nosso Natal, na nossa Oktoberfest, a área da saúde, a gente tem uma gerência da saúde da pessoa com deficiência dentro da SEMOS, a nossa Secretaria de Saúde, junto com o nosso amigo também de partido, vereador e secretário Marcelo Lanzarim, para que a gente possa melhorar os equipamentos que chegam pela saúde, trazer emenda parlamentar, trazer recurso e realmente para que a gente possa juntos avançar no atendimento das pessoas com deficiência. Então a gente está desenvolvendo uma linha estratégica, Denise, para que a gente pense sim em inclusão, em acessibilidade e em ponderamento, em mercado de trabalho, em todas as áreas da vida e da família da pessoa com deficiência, que é muito importante. Isso é importante, com certeza. E assim, Gisele, pensando na família dessa pessoa com deficiência, tirando o D e colocando para essa pessoa eficiente ao mesmo tempo, a cidade sendo eficiente para essa pessoa que exige sim uma atenção especial, como é que a gente pode englobar essa família agora dentro da nova Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto? Bom, a gente já vem dentro do Paradesporto trabalhando sempre muito a família, o Paradesporto se tornou muito grande, a equipe de coordenação já não dava mais conta, só para a nossa comunidade, são 105 eventos que a gente realiza só de eventos, fora a parte pedagógica, metodológica, avaliativa. Então nesse processo a gente trabalhou muito já, Denise, muitas palestras como, por exemplo, a sexualidade na pessoa com deficiência, uso correto de medicamentos para os pais. Só que chegou um determinado período que a gente não deu mais conta e ali ficou um buraco e a Secretaria vem justamente para a gente conseguir dar mais atenção. E a gente tem muitas ideias para atender as nossas famílias, porque a gente sabe mais das necessidades devido ao Paradesporto e mais as necessidades que a gente vai ter na outra pasta. Então a gente quer trabalhar assim enquanto aquela mãe, aquele pai está esperando a criança na atividade do Paradesporto, como na sede que é concentrada, na piscina, fornecer aula de informática, fornecer aula de atividade física, ter um atendimento psicológico com parcerias para atender aquela mãe, atender aquele pai, porque a gente sempre tem nas nossas amadas famílias aquela questão que a gente olha muito para a criança e a gente esquece muito do pai, da mãe e da família. E é fundamental como política pública e é um dever do governo sim criar estratégias para acolher e para atender essa família também que faz toda a diferença. Por exemplo, a gente tem a parte financeira também, né? Por que que a gente não pode trabalhar os microempreendedores que a gente já tem, que são pai e mãe, que querem avançar no empreendedorismo e fornecer esse suporte para eles. Então a gente tem muitas maneiras e formas de atender essa família e acolher essa família e dizer, vocês não estão sozinhos, a gente está junto e a gente vai avançar com uma grande família que a gente já é no Paradesporto e a gente quer levar isso para as outras praças. E para finalizar essa parte, Nisa, é muito importante também a gente destacar o trabalho que já é feito pelo terceiro setor. Nós temos entidades aqui maravilhosas na nossa cidade e a gente quer dar um alinhamento junto. A construção da secretaria está sendo e vai continuar sendo junto com o terceiro setor. Nós também temos o COMPED, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que também já vem fazendo um trabalho muito bom. Então tudo isso construído a muitas mãos e eu sempre digo que a gente tem que unificar o trabalho. Às vezes a prefeitura faz um trabalho, a entidade faz outro, COMPED, pois a gente tem que começar a dar um planejamento e um alinhamento nessas ações para a gente potencializá-las. Gisele, ainda olhando para a família dessas crianças, desses adolescentes, eu tenho certeza, eu não imagino, eu tenho certeza que histórias não faltam desse grande envolvimento, essa entrega. Muitos pais e mães que acabam deixando as suas vidas de lado para realmente se entregar e poder oferecer condições melhores para os seus filhos. E Blumenau tem sim essas condições à disposição dessas famílias, a gente sabe disso também, através do próprio Paradesporto. E você nessa caminhada toda, sem citar nomes, mas apenas fazendo exemplos de algumas dessas histórias que te impactaram, que servem também como exemplos para outras famílias que acham que muitas vezes assim, de repente, não caberia para o meu filho estar fazendo parte de um programa como esse, é melhor que ele fique em casa, ele vai ficar mais resguardado. Dá para a gente dividir um pouquinho dessas histórias, algumas dessas histórias que te impactaram. São centenas a gente tem, né? Mas a gente tem muitos depoimentos de mães que sempre chegam para a gente, a gente fala, nossa, meu filho tomava três, quatro tipos de remédio e hoje ele não toma mais nenhum. Então, isso é uma grande vitória para nós. A gente tem aquela mãe que quando a gente deixa a criança, quando um adolescente, quando volta de uma competição, depois de uma semana, assim, meu Deus, o que vocês fizeram com o meu filho? Agora ele toma banho sozinho, ele arruma a mochila sozinho, ele faz tudo sozinho, por quê? Porque ele ficou sete dias num alojamento ou num hotel que ele precisava fazer as suas coisas, que a gente não fazia por isso, porque eu sou irmã de uma pessoa com deficiência intelectual leve, pessoa com deficiência e eu sei que a minha mãe sempre fez tudo muito isso para ele, né? Então, esses impactos. Outros impactos é aquela nossa criança de 12 anos de idade que acaba indo para umas Paralimpíadas Escolares Brasileiras representar nosso Estado, fica sete dias no Holandê, pega avião e aí ele consegue uma Bolsa Atleta Federal e ele volta e ele começa a ajudar financeiramente dentro da casa, né? No impacto financeiro familiar e aí a mãe pensa, meu filho também pode. Então, o impacto que a gente tem, as histórias são inúmeras, né? Que, meu Deus, a minha filha chegou numa cadeira de rodas que a gente já teve também, numa patologia complicadíssima, de uma síndrome rara e ela voltou a andar. Não que o pré-exporto é milagroso, mas o que a gente faz de capacidades e melhorias de função muscular e tudo mais, a gente consegue ajudar a independência e a melhoria de vida como um todo, né? Então, a gente, além da família, Denise, eu posso ressaltar aqui histórias lindas de dentro da escola, aonde a gente tem as nossas crianças que também viajam com a gente dentro do Paraisporto e os amiguinhos, em uma forma, já melhorou muito o preconceito, o capacitismo hoje em dia, mas ainda ele existe e as crianças não davam muita bola para aquela, né? Para aquele amiguinho, alguns cuidavam, outros apontavam e agora as nossas crianças, para atletas, chegam na escola lá de São Paulo, ou seja, de onde for, fora do Brasil e eles são colocados em cima do palco e ali são aplaudidos e aquela criança que apontava agora quer ser ele, porque é um campeão, porque representou o país, porque é independente. Então, o impacto que a gente tem quando a gente dá essa oportunidade de acesso, esse direito que já é deles e a gente garante essa oportunidade, ela é gigantesca. Ela impacta na família, na sociedade, nas nossas unidades de ensino e é isso que a gente pretende agora potencializar com essa nova secretaria. A sensibilidade do nosso prefeito Mário, ela foi grandiosa quando eu levei essa necessidade, porque a secretaria não está sendo criada nada mais além de uma grande necessidade, uma dívida das pessoas com deficiência que o governo tem ao longo dessas décadas que a gente tem aqui na cidade. Então, esse impacto, ele é grandioso e agora com essa nova secretaria nós vamos sim trabalhar as demais áreas além do esporte. Gisele, tudo começou na administração do ex-prefeito Napoleão Bernardes, que agora também ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa. Então, essa visão tão importante de um gestor municipal agora nos representando, sendo um dos 40 deputados da Assembleia Legislativa, como isso é importante, como lá no passado, aquela sementinha que foi plantada, agora chegando oficialmente na apresentação da Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, sendo uma referência para o nosso estado, essa secretaria, com certeza a gente tem a convicção que 2023 vai ficar na história do começo de um projeto ainda mais, digamos assim, glorioso para esse segmento de vocês. Com certeza, Denise, não podemos aqui deixar de agradecer muito o nosso ex-prefeito, agora o deputado Napoleão Bernardes. Eu sempre digo que ele e o prefeito Mário são dois pais que a gente tem, porque foi lá, quando eu comecei em 2011 como voluntária, com um sonho, com um aluno, que eu fui atleta de alto rendimento e tênis de mesa, voltei de Florianópolis e aí em 2003, depois de dois anos de projeto, comecei com três cheques, famosos três cheques, de três empresas que acreditaram nesse sonho e ele falou, eu vou acreditar em você, professora, nós vamos fazer isso, levou o projeto para dentro da secretaria. Eu sempre digo que ali eu não sabia, quando ele descia, eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, se eu virava uma cambalhota, eu só sabia aqui dentro, tinha uma sensação de que ali era uma virada de chave e foi ele que fez isso pela gente e a gente já vem conversando e eu tenho certeza que ele vai ajudar mais municípios a implantar e motivar o Paradesporto que transforma tanto. E a gente, Denise, nesse sentido, a gente já ajudou dez municípios a implantar o Paradesporto aqui na nossa região. Então a gente fica muito feliz com isso, eu estando em Brasília como diretora nacional, recebi muitos prefeitos, não só de Santa Catarina, mas de fora também, que a gente auxiliou essa implantação e eu tenho certeza que os nossos deputados, assim como a nossa deputada Paulinha também, que foi muito presente no Paradesporto e vem sendo muito presente. Temos aqui também o Marcos da Rosa, o deputado Egide, eu tenho certeza que esses que viveram o Paradesporto e entendem, vão brigar muito para que Santa Catarina, que tem uma dívida enorme com o Paradesporto, que não tem nenhuma política, não tem ações voltadas, nós precisamos do governo de Santa Catarina, já falei isso com o nosso Jorginho Mello enquanto senador, uma vez que eu entrei no aeroporto, também em Brasília, em 2018 a gente conversou e que tenha-se a consciência de que a gente precisa evoluir enquanto Santa Catarina. Nós somos agora de novo, em 2022, vice-campeão do Brasil, Denise, no Paradesporto, só perdemos para São Paulo, olha o tamanho de São Paulo e olha o tamanho dos outros estados da Santa Catarina, é o maior evento para a mídica escolar do mundo e novamente o Plumenau, pelo quinto ano consecutivo, é a maior delegação do Estado e fomos novamente vice-campeão. As famílias, as pessoas com deficiência, não só no Paradesporto, mas nas outras áreas, Denise, precisa da atenção do governo de Santa Catarina, nós precisamos avançar. É apenas o início do governador Jorginho Mello, vamos apostar que ele também observe o que o Plumenau está fazendo e está ali para frente e leva isso para o nosso Estado como um todo. Eu não tenho dúvida disso, Denise. As cobranças não faltarão. É, com certeza, eu já estou marcando ele nas redes sociais, eu já vim conversando com outras pessoas e eu tenho certeza que é um cara que é sensível também e ele quer fazer muita coisa boa, ninguém entra ali para não fazer o bem e eu tenho certeza que ele vai apostar e vai investir na pessoa com deficiência no nosso Estado. Gisele, existe aqui em Blumenau um número, um levantamento que apresente o número de pessoas com deficiência no dia a dia da nossa cidade? A gente tem um censo muito defasado, Denise, de 2010, mas eu posso pegar Brasil, né? Se a gente pega o Brasil, a gente tem 23,6% da população que tem algum tipo de deficiência. É um número muito grande. Aqui em Blumenau, nós estamos agora iniciando o processo diagnóstico. A gente está pegando os números das entidades, nós vamos procurar aí todas as entidades, a gente está nesse começo desse processo, para que a gente tenha um número mais fedidigno. Então, a gente sabe que a quantidade é muito grande, a gente pega as entidades, uma tem 2 mil filiados associados, outra tem mil, outra tem 3 mil. Então, se você só pega esse número, na Pesbu nós temos mais de 2 mil associados. Então, começa a colocar um número, o número é muito grande. Mas, para falar de número, eu prefiro fazer esse diagnóstico para que a gente possa, porque sem ele a gente não vai conseguir criar o planejamento, para que a gente possa aí sim dizer, olha, esse é um número fedidigno e é isso que a gente vai ter que fazer daqui para frente. Aqui no nosso programa mesmo, a gente já trouxe várias oportunidades, entrevistas voltadas ao autismo, que também vem crescendo muito, o diagnóstico cada vez mais precoce e ao mesmo tempo convivendo com essa realidade, entendendo o mundo do autismo. Isso também passa pela Secretaria de vocês também, as pessoas com autismo? Com certeza, Denise. A gente vai, como no Pará de Esporto, ali a Secretaria para todos. Todas as síndromes, espectro autista, deficiência, todas as patologias, elas vão ser atendidas. A questão do autismo, você tocou num assunto muito importante, a gente está daqui a pouco, a gente está no nascimento aí, se não me engano, dois para um, o negócio está muito, daqui a pouco vai ser um para um. E a gente tem que, enquanto governo municipal, enquanto políticas públicas, nos preparar para o presente e o futuro. E nesse sentido, o autismo, ele já está muito presente dentro do Pará de Esporto e não vai ser diferente na Secretaria. A gente tem muita proximidade, isso é muito interessante, de um trabalho de muitos anos com as mães e pais. Porque tudo veio muito novo, eu posso dizer isso como ex-diretora do Pará de Esporto, idealizadora do Pará de Esporto, veio tudo muito novo. E desde 2011, desde a primeira turminha, o autismo já estava incluído. E aí é engraçado e muito bacana que eu cheguei em Brasília agora e nós lançamos o Té Ativo, que é o primeiro programa de política pública do governo federal voltado às nossas pessoas autistas no esporte, que é o Té Ativo. Até as nossas crianças aqui, que a gente tem 300 autistas no Pará de Esporto, fizeram vídeo e tudo mais, serviram de referência lá no governo federal. E nesse sentido desse trabalho que a gente já vem executando, já executando com as mães, de como preparar pedagogicamente melhor essa aula, porque a gente tem os níveis, mas cada um é diferente. Nessa parceria, nós temos uma proposta que a gente está iniciando ela, de ter as mães e os pais, os autistas, em um conselho construtivo. Como eu sempre digo e sempre fiz na minha vida como gestora, a gente tem que se dar as mãos, né, Denise? Então a gente precisa avançar sim na política da pessoa autista. E a gente já vem trabalhando e a gente com certeza vai evoluir mais, volto a dizer, com as famílias, com as entidades, resgatar e ver o que já é feito para que a gente possa avançar, seja no poder público, seja no mercado de trabalho, na iniciativa privada, seja na área da saúde ou na acessibilidade. Para finalizar, tem mais novidades que chegam agora com a recém-criada Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto? Temos, temos várias novidades, né? Um dos intuitos é falado em Paradesporto, né? A gente quer avançar no alto rendimento, a gente está há muito tempo já tentando emplacar ombro menolense sem contratações de fora, numa Paralimpíada, e a gente está com dois muito para Paris 2024 agora. Então a gente chega com uma emenda parlamentar, que eu consegui também no valor de 350 mil, já contratando o Eros, que é o fisiologista, já entrando no alto, alto rendimento, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de exame laboratorial, o Eros está hoje com a equipe da França também fazendo essa parte de fisiologia, e também já estamos aí de primeira mão aqui para você, Denise, e para a TV Galega, para a nossa querida Blumenau, estamos já fechando uma parceria com a Confederação Brasileira de Hipismo, onde nós queremos avançar na modalidade de paradestramento e ser um centro de referência, a gente fica até um pouco arrepiado aqui, né? Um centro de referência do sul do país, quando a gente fala em equitação adaptada, em paradestramento, que é o trabalho com o cavalo. Que também a gente tem ecoterapia, do qual a gente não trabalha, porque é terapia, quem sabe futuramente, né, Denise, com essa nova secretaria agora, a gente possa avançar nessa pauta, junto com o secretário Marcelo Lanzarinha, atrás de recursos e apoio do governo federal, estadual, mas nesse momento a gente só trabalha equitação, porque a ecoterapia também é muito importante, né, Denise, para que a gente possa, em março já, junto com o grande parceiro, Marlon e Thaís Itafner, da família Itafner, que tem o Aras, e junto com a Confederação, lançar o primeiro desafio do Brasil aqui, que é uma semana de treinamento aos para-atletas do paradestramento. Que bênção e que felicidade poder abrir espaço para ouvir tudo isso de você. Agora sim, para finalizar, o que a nossa comunidade pode esperar daqui para frente da nossa nova secretária Gisele? Nossa, Denise, dizer a todos vocês que sempre, como sempre, o meu trabalho é afim, todos os dias, porque eu sempre digo, quem precisa tem pressa, assim como eu fui professora, coordenadora, diretora, diretora nacional, vereadora, eu vou continuar sendo a pessoa que trabalha muito todos os dias para levar o bom serviço do poder público, que é de responsabilidade do governo municipal, as pessoas para melhorar a vida das pessoas, no caso das nossas pessoas com deficiência, que melhora a vida de todos, numa sociedade mais inclusiva, mais sustentável para todos. E pode ter certeza, eu digo à nossa comunidade, Denise, que isso é um grande investimento e com certeza trará um retorno gigantesco ao município e às pessoas da nossa querida Bumena. Gisele, qual o melhor canal para levar as demandas, para fazer cobranças, para trazer também, né, essa troca de olhares e de histórias pela Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência para Desporto? Perfeito, Denise, a gente está num momento, a gente está pegando imóvel, alugando imóvel, que vai ser, Deus é muito bom, né, sempre, como diz o nosso prefeito Mário o tempo todo, um imóvel a gente está alocando e fechando atrás da sede do Paradesporto. Então a gente vai ter até uma portinha da sede para a Secretaria, né, para atender os pais, para atender as crianças, a gente tem um projeto também, Denise, para finalizar um projeto de música para as nossas crianças também, que isso é um sonho nosso, junto com a Associação Abaf, de bandas e fanfazes, é um projeto que a gente já está soltando. Então a pessoa, a família, pode se dirigir à própria sede do Paradesporto, que fica na Rua Botuverá, tem o Escola João Vídima, tem o Guarani, passando reto nessa rua, é a sede do Paradesporto, onde a gente alugou uma unidade da Long Life, a gente vai estar instalada nesse início da Secretaria, durante o mês de fevereiro, talvez de março também, na sede, então pode procurar o telefone, a gente está instalando ainda também, ao longo desse processo, mas a gente tem um e-mail, que é a secretaria.cidep, s-e-i-d-e-p, s-e-i-d-e-p, cidep, arroba, glumenau.sc.gov.br. O meu telefone também está à disposição, sempre, é só procurar na Secretaria, mas também posso se dirigir ao local, direto na sede do Paradesporto, que a Secretaria vai estar funcionando lá, por enquanto. Vai estar em casa. Com certeza. Obrigada, Gisele, por estar conosco hoje, com essa grande novidade, então, a recém-criada Secretaria, agora já de portas abertas, isso é muito bom, e Blumenau ganha com certeza, e oferece esse presente para a nossa comunidade. Obrigada, tá? Muito obrigada. Intervalo comercial, gente, na sequência tem muito mais, tá? Rapidinho, eu volto já.